Não pode acontecer. Ele tenta a enfiada de bola. Já estava em cima dele o Wellington Monteiro. O juiz preferiu dar uma chamadinha. Olha o Fernandão fazendo bem a tabela. O Inter sai tocando. O Wellington. Linda a fita em cima do Pujol. Aí o Fernandão. Bom inversão de jogada. Trabalha o Inter. A enfiada de bola. Sempre passando, faz o pivô. O Niesto ali chegou bem pra roubar. Chegou na boa. Ou começa a achar que são muito superiores. Aí vem o Inter. Lá vem o Colorado. Bate pro gol. Bate pro gol. Arriscou o chute pro gol. A bola passou. A esquerda do gol do Victor Valdez. Como jogador e como treinador. Ele que ganhou 89, 90 como jogador. Foi até o melhor do jogo contra o Olympia em 90. Aí o Wellington. Toca de lado. E Arley gira. Carrega pro meio. Pra fazer a defesa. Tentou ser rápido no contra-ataque. Bonita fita. Bonita fita do Wellington. Fala menino show. Que bacana, hein? O trabalho fundamental que o Thiago tá fazendo. Menino show. Eu queria dizer pra vocês o seguinte. Tá? Que fique bem gravado isso. Um sonho que se sonha só, ele se torna em pesadelo. Mas um sonho que se sonha em coletivo, ele se torna em realidade. Escreve o que eu tô falando pra vocês. O sonho de vocês vão se realizar. Ser atleta não é fácil. Mas é prazeroso. É com perseverança. E eu tenho certeza que vocês vão arrebentar. Valeu? Aqui quem tá falando é o Wellington Monteiro. E pra mim é um prazer imenso falar com vocês. Agora, fique firme com o Thiagão aí, hein? Que o menino show é um espetáculo. Valeu? E pode ter certeza que mais cedo ou mais tarde, eu tô indo aí em Porto Alegre só pra visitá-los. Tá bom? Um forte abraço e tamo junto e misturado por que nem o Mocotó. Fui!